Música O Departamento de Geologia da UEM recebeu, a 26 de janeiro do ano em curso, um minibase oferecido pela ENRC. A oferta da viatura enquadra-se no âmbito da cooperação existente entre ambas instituições, cujo Memorando de Entendimento foi assinado em 2010. Música A Universidade Eduardo Mondlani assinou a 10 de janeiro de 2012 um Memorando de Entendimento com o Ministério da Ação Ambiental, com vista ao cooperar no domínio da assistência técnica e científica, formação em áreas ambientais e outras afins para o desenvolvimento sustentável do país. Constituem como áreas de cooperação as seguintes. Assistência técnica e científica no âmbito de qualidade ambiental, gestão ambiental, avaliação do impacto ambiental, planeamento e ordenamento territorial, promoção ambiental e expensão ambiental, estudos e pesquisas sobre ambiente e mudanças climáticas, campanhas de educação ambiental, formação formal em cursos ambientais de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento, e formação não formal em áreas ambientais e outras afins. Música O Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlani lançou a 21 de fevereiro um livro intutulado Gramática Descritiva da Língua Xangana, da autoria conjunta do professor catedrático Armindo Ungunga e Madalena Sembini. A obra, de pouco mais de 300 páginas, apresenta uma descrição da língua xangana falada por mais de um milhão de moçambicanos. Música A ministra da Saúde e dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, doutora Ângela dos Santos Ramos José da Costa, elogiou o nível de investigação praticado em Moçambique na área de saúde. Falando no fim da visita que efetou a Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlani, disse Nós aproveitamos a oportunidade para rever aquilo que a gente já conhecia em Moçambique, visto que já estive cá há um tempo atrás e também aproveitamos a oportunidade para ver as áreas onde nós podemos fazer cooperação entre São Tomé e Príncipe e Moçambique. Nós sabemos que em Moçambique já tem um avanço no âmbito da Faculdade de Medicina e também já fazem as especialidades, por essa razão é que nós estamos cá. No ano passado, em 2011, através do Banco Mundial, concebimos um plano estratégico para desenvolvimento de recursos humanos e então também estamos a apostar em Moçambique para nos ajudar a cumprir este plano para 2015. Visto que em São Tomé e Príncipe ainda tem um déficit muito grande de recursos humanos, desde a especialidade até o nível médio, por essa razão é que nós estamos cá. Agradecendo mais uma vez o Ministro da Saúde de Moçambique, assim como o Governo em geral, que nos facilitou essa vinda para Moçambique. Falou ainda dos médicos são tomenses formados na UEM, afirmando que são de grande qualidade. Por seu turno, o Ministro Moçambicano de Saúde, Dr. Alexandre Manguel, disse que a visita da Ministra São Tomé se honra o país e que irá fortalecer os laços de cooperação nesta área para a melhoria da qualidade de quadros de saúde naquele país. O reitor da UEM, professor Dr. Orlando Quilambo, manifestou a abertura da UEM em continuar a formar cidadão em São Tomenses, não apenas ao nível de licenciatura, mas também de mestrado e doutoramento. A Universidade Eduardo Mondelã tem vindo a formar cidadão em São Tomenses desde os primeiros anos da Independência Nacional em diversas áreas de conhecimento. A Universidade Eduardo Mondelã abriu oficialmente no dia 13 de fevereiro, o ano acadêmico de 2012, perante membros da comunidade universitária, governamental, corpo diplomático e sociedade civil. O evento teve como tema de oração de sapiência a interação e integração do graduado no mercado do trabalho, proferida pelo professor Dr. José Chichava, docente da mesma instituição. Chichava defendeu que não há crise na integração do graduado no mercado de trabalho, mas sim um crescimento da população. Sustentou sua afirmação dizendo que há uma falta de coordenação entre as academias e o governo, aliada a uma insuficiente qualidade de formação e controle do ensino superior. Como solução para a saída do atual cenário, o orador considera ser necessário preparar os graduados a ter pensamentos autônomos, críticos, formular juízos próprios e adquirir instrumentos para compreender, interpretar e avaliar os planos sociais, econômicos, políticos e laborais e uma formação profissional que os habilite a ter um espírito empreendedor que lhes permita uma adaptação aos meios produtivos atuais. Gostaria de ousar propor que se encontrassem formas ágeis de encorajar e estimular as empresas a firmarem acordos de parceria com o ensino superior para complementar a formação dos nossos estudantes com o ambiente e vida laboral. O governo pode encontrar formas de alguma dessas empresas que distinguem nesse processo, encontrar formas de encorajá-las. Assim como encontrou formas de encorajar multinacionais, megaprojetos, por que não pode encontrar também formas de aquelas empresas que abrirem as suas oficinas, que abrirem as suas fábricas para mandarmos nossos estudantes, elas também serem privilegiadas? O reitor da Universidade Eduardo Mundilhani, professor doutor Orlando Clambo, justificou que a escolha do tema para a oração de sapiência deve ser o fato da instituição pretender manifestar o seu cometimento com a formação de graduados que sejam agentes de transformação da sociedade moçambicana. Escolhemos este tema para a ação da abertura como forma de demonstrar o nosso cometimento, no sentido de que não devemos formar por formar, mas formar para que os nossos graduados sejam agentes de transformação da sociedade moçambicana. Por sua vez, o ministro de Ciência e Tecnologia, Venacio Massing, em representação do governo, considerou que a cerimônia foi uma oportunidade para a reflexão em torno do papel e do lugar da universidade no amplo contexto social, econômico e cultural do país. A abertura destes programas revela o cometimento da instituição na formação de recursos humanos que vão indubitamente contribuir para a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico no nosso país. Este é um momento ímpar para a recepção e integração de novos estudantes, de novos docentes, de novos investigadores e do corpo técnico-administrativo em geral, na sua comunidade universitária, partilhando a mesma visão e desafios, condição importante para o sucesso desta nossa instituição. Igualmente, o ato afigura-se como uma oportunidade para a reflexão em torno do papel e do lugar da universidade no amplo contexto social, econômico, político e cultural do nosso país. Legenda Adriana Zanotto